Tá? Vamos lá. Então, além do Fortaleza em casa, Botafogo fora. Ele não é favorito na opinião de você. Então, vamos lá. Você vai falar o confronto. É jogo ruim pra ele, Galvão. É o líder do campeonato. Botafogo, Botafogo favorito. Em casa. Certo, Lelê? Botafogo é favorito. Hoje sim. Tá, e o outro? São Paulo no Morumbi. E aí? Não, não é no Morumbi. Não, dá desculpa. É o Kimi Carena. Acho que o Corinthians é favorito. E aí, Galvão? Ah, é clássico, né? Pra mim não tem favorito, não. Não, não pode empate. É, aí é palmeirinha, que Deus o tenha. Já sabe as regras. Não tem favorito. O Corinthians é favorito. Você não vai me fazer eu falar que tem. E aí? Eu acho que pelo retrospecto e os dois em reconstrução, o Corinthians é favorito. Não acho o Corinthians favorito nesse jogo. Não há motivos. Eu acho totalmente igual. É. Muito igual. Não há motivos pra você colocar o Corinthians hoje como favorito. O São Paulo hoje é mais time, só que o fator casa, pelo histórico, pesa. Então, equilibra. Bom, e aí, Ivan? E eu não sou glúteos flácidos, hein? Primeiro jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, fora. E aí? Que é um outro time que tá muito bagunçado, mas... Mas eu acho que o Atlético é favorito. É, pelo material humano, você aposta mais no Atlético. Sim, sim, sim. Tem melhores jogadores, né? E aí, Lelê? Galo. Flamengo fora. Campeonato Brasileiro. E eu, Flamengo? Flamengo. Esse tá tão bagunçado quanto o Corinthians. Exatamente. Mas tem jogado melhor que o São Paulo. Embora os resultados ainda não tenham aparecido. Esse, pra mim, é um jogo sem favorito. O time tá empilhando chances perdidas. Mas aí você não ajuda o Luxemburgo, Galvão. Mas não tem um jogo fácil. É impressionante, cara. Pois é. Tô te falando. Parece fácil de jogo game. Deixa eu terminar. Não tem nunca. Argentinos Júnior fora pela Libertadores. Fora de perder, tá fora. Fora de casa. Isso. Se perder, tá fora. É o líder do grupo. Fluminense em casa pelo Campeonato Brasileiro. Os caras não perdem lá na Argentina muito tempo. É impressionante. O futebol mais vistoso, segundo vocês aí. Fluminense em casa pelo Campeonato Brasileiro. E aí? E o último jogo? Atlético Mineiro em casa pelo Campeonato Brasileiro. Não, não. É a Copa do Brasil esse aqui, né? Pela Copa do Brasil. Isso. Copa do Brasil. E é valendo vaga pra próxima fase. É o jogo da volta. E depois Independiente Del Valle. Não. O que eu acho é o seguinte. Fora pela Libertadores. Que sequência, irmãozinho. Rapaz. O Corinthians não tem absolutamente nenhum jogo fácil. Parece que foi colocada a dedo essa tabela aí pra ferrar o Luxemburgo. Mas eu posso olhar de outra forma. Ele chupa a gata.